Vou deletar E o nosso prazer É sonho é real Se Deus te ensinar E a aprovação É amarro na gente Se é grande essa sede Tudo é tão natural Nesse mundo virtual É amor diferente Interage nas redes Se é fato ou fake Sua publicação É tanta gente querendo falar Pouca gente podendo escutar Tanta gente pra se conhecer E eu ainda apegado a você É tanta gente querendo falar É pouca gente podendo escutar Tanta gente pra se conhecer E eu ainda apegado a você É tanta gente querendo falar Pouca gente podendo escutar Vou deletar Eu vou deletar Amor virtual Vou deletar Rapaziada que pediu aí, ó Catatão tá cantando um monte de música dele, gente Rapaziada pedindo assim Catatão, canta a música sua Ele cantou tudo o nome dele, gente É